Música Hoje os jovens são alvo preferencial da criminalidade. Vulneráveis, eles acabam sendo atraídos para o caminho do crime, que muitas vezes não tem volta. Mas existem iniciativas capazes de salvar meninos e meninas deste destino, dando outro rumo às suas vidas. Estamos na Vila Santa Bárbara, zona leste de Teresina, aqui pertinho do bairro do Vale do Gavião. É aqui nessa comunidade que está se desenvolvendo uma iniciativa que muda a vida de tantos jovens e a realidade de muitas famílias. Aqui funciona o projeto Social Restauração, que atende a cerca de 400 meninos e meninas de 5 a 17 anos e também suas famílias, com foco na prevenção da sexualidade precoce, do vício em drogas e da evasão escolar. O projeto começou em 2005, ainda na região da Morada do Sol. Depois, veio a mudança para a sede atual, na Vila Santa Bárbara. Hoje, a iniciativa oferece uma série de atividades. Reuniões nos lares das crianças atendidas para ensino bíblico, práticas esportivas, curso de bijuteria, aulas de bateria, violão, dança e teatro, acompanhamento escolar, entre outros. O projeto Restauração tem núcleos espalhados por toda a cidade, que foi idealizado pela pastora Maria Barros. Em 1986, eu comecei a trabalhar com crianças e adolescentes através da Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Nacional de Teresina. Então, ali eu peguei uma turminha boa do Promorá, inclusive tinha um menino da turma do Facão. Então, ali nós fomos pegando aqueles meninos e levando para a igreja, pegando aqueles meninos e levando para a igreja. Só que a gente não se concentrou apenas no Parque Piauí. A gente saiu para o Lorival Parente, a gente saiu para o Bela Vista e depois nós já estávamos no Colégio Visão, com um grupo de meninos que já haviam sido restaurados e agora já podiam falar do que estava acontecendo de bom nas suas vidas. O marido da pastora inicialmente resistiu, mas depois abraçou a causa e hoje se orgulha de todo o trabalho realizado. Esse é um ponto de partida para que nós tenhamos uma sociedade menos violenta, uma sociedade com princípios melhores. Quando nós alcançamos uma dessas crianças que estão vivendo em uma área de risco como essa, nós alcançamos também a família dele. Quem já foi beneficiado agora se esforça para retribuir os benefícios alcançados. É o caso do jovem Rafael Ramos, de 19 anos, morador do bairro Planalto Uruguai. Ele foi um dos primeiros jovens atendidos pelo projeto e hoje dá aulas de violão. O rapaz conta que o restauração deu outros rumos para a sua vida. Graças a Deus eu fui alcançado pelo projeto social restauração e pela igreja. E dentro do projeto temos um grupo chamado Célula, que é o que a gente trabalha agora. E hoje faço parte, alcanço os jovens para Cristo. Desde que eu estou levando eles para os nossos caminhos, estou levando eles para os caminhos do Senhor. Graças a Deus estou firme e prosperando. O jovem também descobriu o seu lado empreendedor. Além das aulas de música, ele vende cupcakes, chegando a vender 80 bolinhos por dia. A gente chega em média a vender 30 pela manhã, 30, 40 pela manhã e 30, 40 pela tarde. Chegando de 60 a 80 cupcakes por dia. Graças a Deus temos vendido aqui na Zona Lerte, Zona Sul, já vendemos uma vez no centro. Graças a Deus as pessoas recebem muito bem a gente. Eles conhecem também o projeto e quando eles veem a gente com a camisa do projeto, é que eles compram mesmo o produto, o cupcake. E graças a Deus tem dado tudo certo. Com tantas realizações, o Rafael só poderia mesmo ser um orgulho para seus pais. Eles formam líderes para ir adiante, dando continuidade ao trabalho. Eu estou falando como pai, como pai. Eu vejo o resultado, entendeu? Vejo o resultado e é muito excelente, é muito bom. Meu filho é o meu maior orgulho. Ele, na minha rua, no bairro que a gente mora, ele é muito elogiado por todo lugar. Todo mundo fala, ah, o Rafael, você é muito Rafael. E o Rafael é uma bênção de Deus. A perspectiva de um futuro melhor permite aos jovens atendidos planejarem voos mais altos. Eu vi que eu tenho um sonho, ser neurologista. É assim, a gente vai nessa pegada para resgatar tanto o jovem e a família para a casa do senhor, para algo que é melhor do que as drogas. E estudando também para ter um futuro promissor. O projeto funciona através de doações, contando com cerca de 70 parceiros amigos, que fazem contribuições mensais. A recompensa é o sorriso dos meninos e meninas beneficiados pela iniciativa, que promove um futuro melhor através da inclusão social. Ele me liberou, ele me liberou, ele me liberou, ele me liberou. Ele me liberou. Ele me liberou. Tchau.